Deus disse a Abraão, abençoarei os que te, judeus, abençoarem. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Hoje, dia de março de 2015. Meu nome é Ludemar Muniz Pessoa. Quero passar nesse momento um estudo que fiz há muitos anos passados com respeito ao valor do judeu em estado de guerra. O valor de um soldado judeu em estado de guerra. Para sabermos isto, temos que consultar a bibliomática, que é igual Bíblia e matemática. Jesus disse, e a escritura não pode falhar. João, capítulo 10, versículo 35. Já que o estado de Israel vai se deparar futuramente com duas guerras de nível mundial. A primeira contra a Rússia e alguns países muçulmanos, conforme o profeta Ezequiel, capítulo 38 e 39. E a segunda guerra, que é contra a comunidade europeia, que é igual União Europeia, poderosamente armada até os dentes e militarizada como está, precisamos saber bíblicamente o valor de um soldado judeu em estado de guerra e para as duas próximas guerras. Segundo a palavra de Deus, existem seis valores aplicados a um soldado judeu em estado de guerra. Primeiramente, Israel tem a promessa da guerra. Quando saíres da peleja com os teus inimigos e vires cavalo e carro e povo maior em número do que tu, não os temerás. Pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegades a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. E diria, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não cremas, nem vos aterrorizei diante deles. Pois o Senhor, vosso Deus, é que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. De Ateranônimo, capítulo 20, versículo de 1 ao 4. Porque do Senhor é a guerra e Ele vos entregará o inimigo na vossa mão. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Os israelenses têm essa promessa de guerra e muitas outras que em qualquer situação difícil que os israelenses estiverem, Deus estará ao seu lado para os salvar. Segundo, Deus prometeu que protegeria os habitantes de Jerusalém. Diz, e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que carregarem contra ela certamente serão despedaçados e a juntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém e acontecerá e acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Zacarias, capítulo 12, versículo de 2 ao 9, Joel, capítulo 3, versículo de 1 ao 3, 11 ao 16, Barul HaShem. As espetaculares vitórias israelenses no Oriente Médio têm sido um assombro para o mundo. Como pode uma pequena nação habitada por menos de 3 milhões ano 1967 a 1985 de judeus levar a bancarrota nada menos de 14 países aliados com uma população superior a 200 milhões? A única resposta é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó está vivo. Israel é a sua testemunha na terra. Diz, não vos assombrei, não tinhas, não tremas, acaso desde aquele tempo não fôs o piso vi, não fôs o anunciei, vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Isaías capítulo 44 versículo 8 Barul HaShem Os povos não estão satisfeitos com a nação de Israel. Já o salmista diz tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem, vinde, esquema-nos diante as nações e não haja mais memória do nome de Israel. Salmo 83 versículo 3 ao 4 Apagar ou destruir Israel da terra é apagar ou destruir Deus e Elohim o eterno dos corações dos homens. E isto nunca vai acontecer. Josué capítulo 7 versículo 8 e 9 Barul HaShem Os seis valores aplicados ao soldado judeu são divididos em dois grupos grupo 1 e o grupo 2 Veremos primeiro o grupo 1 Em Levítico capítulo 26 versículo 8 a 5 de vós judeus perseguirão a 100 que é igual 100 dividido por 5 é igual a 20 20 gentios para um soldado judeu em Levítico em Levítico capítulo 26 versículo 8 B e 100 dentre vós judeus perseguirão a 10 mil que é igual 10 mil dividido por 100 é igual 100 gentios para um soldado judeu em Deuteronômio capítulo 32 versículo 30 a diz como poderia um só judeu perseguir mil que é igual mil dividido por um é igual mil gentios para um soldado judeu judeu em Deuteronômio capítulo 32 versículo 30 B diz e dois judeus fazer fugir 10 mil que é igual 10 mil dividido por 2 é igual 5 mil gentios para um soldado judeu barul roxem temos aqui os primeiros quatro valores 20 gentios para um soldado judeu 100 gentios para um soldado judeu mil gentios para um soldado judeu 5 mil gentios para um soldado judeu faltam mais dois valores este é o grupo 1 que veio do templo de Josué cerca de 1451 antes de Cristo até ao ano 7 de junho de 1967 depois de Cristo com a tomada da cidade de Jerusalém na guerra dos seis dias por soldados judeus a guerra dos seis dias é a data mais importante porque trata da unificação da cidade de Jerusalém a parte oriental e a parte ocidental unificando em uma só cidade a cidade de Jerusalém barulho rachem agora veremos o grupo 2 que vai do ano 7 de junho de 1967 até a volta de Jesus e a edificação do templo judaico e a vinda do Messias para Israel Zacarias capítulo 14 versículo 3 ao 5 em Zacarias capítulo 12 versículo 8 a diz naquele dia o senhor protegerá os habitantes de Jerusalém ai dos judeus que não estiverem em território israelense que não retornarem e o mais fraco dentre eles esses fracos aqui são os judeus menos competentes para a guerra nesse dia será como Davi precisamos achar na bíblia o valor de Davi em estado de guerra em 1 Samuel capítulo 18 versículo 7 e 8 diz as mulheres se alegravam e cantando alternamente diziam Saul feriu os seus milhares porém Davi os seus dez milhares dez milhares deram elas a Davi se ainda persistir alguma dúvida com o valor de Davi em estado de guerra leiam segundo Samuel capítulo 18 versículo de 1 ao 3 diz disse o rei Davi ao povo eu também sairei convosco respondeu porém o povo não sairás porque se formos obrigados a fugir não se importarão conosco nem ainda que metade de nós morra pois tu Davi vales por dez mil de nós é igual dez mil dividido por um é igual dez mil gentios para um soldado judeu em Zacarias capítulo 12 versículo 8b diz e a carne de Davi será como Deus Elohim como anjo do senhor diante deles a carne de Davi aqui significa os judeus competentes para a guerra como era o general israelense Mosher Dayan fiz todos os cálculos dos limites da matemática juntamente com as profecias bíblicas e não achei nenhuma base para me apoiar com respeito ao valor de Deus em estado de guerra então eu disse ainda que multiplicasse as estrelas pelos grãos de areia e multiplicasse por um milhão de anos luz ao quadrado não acharia o valor de Deus em estado de guerra tudo que eu pude achar nos limites da bibliomática bíblia matemática foi o valor do anjo do senhor o anjo do senhor em estado de guerra então saiu o anjo do senhor e feriu no arraial dos ansírios a cento e oitenta e cinco mil Isaías capítulo trinta e sete versículo trinta e seis que é igual cento e oitenta e cinco mil dividido por um é igual cento e oitenta e cinco mil gentios para um soldado judeu Baru Hashem agora nosso próximo ponto é determinar a matemática juntamente com a a bíblia e o estado de Israel atual no estado de Israel atual existem cento e cinquenta mil soldados judeus prontos estes dados são aproximados e cerca de trezentos e cinquenta mil reservas que é igual cento e cinquenta mil mas trezentos e cinquenta mil é igual quinhentos mil soldados judeus quinhentos mil soldados judeus dividido por dois que é igual Zacarias capítulo doze versículo oito a mais b a é igual primeiro Samuel capítulo dezoito versículo sete oito e segundo Samuel capítulo dezoito versículo de um ao três que é igual dez mil b que é igual Isaías capítulo trinta e sete versículo trinta e seis que é igual cento e oitenta e cinco mil quinhentos mil dividido por dois que é igual Zacarias capítulo doze versículo de oito a mais b que é igual duzentos e cinquenta mil que é igual dois grupos de duzentos e cinquenta mil duzentos e cinquenta mil se multiplica pelo grupo A que é igual dez mil vezes duzentos e cinquenta mil que é igual dois bilhões e quinhentos milhões duzentos e cinquenta mil multiplica-se pelo grupo B que é igual cento e oitenta e cinco mil vezes duzentos e cinquenta mil que é igual quarenta e seis bilhões duzentos e cinquenta milhões somamos A mais B somamos o grupo A que é igual dois bilhões e quinhentos milhões B que é igual quarenta e seis bilhões duzentos e cinquenta milhões Total que é igual quarenta e oito bilhões setecentos e cinquenta milhões Temos a soma quarenta e oito bilhões e setecentos e cinquenta milhões de soldados gentios para enfrentar quinhentos mil soldados judeus Baruch Hashem A conclusão a que chegamos quando eu uso plural chegamos nós é porque Deus Elohim está me iluminando em tudo é a seguinte a Rússia precisará de um exército conforme Ezequiel capítulo trinta e oito versículo de um ao seis nove de quinze ao dezesseis de pelo menos quarenta e oito bilhões e setecentos e cinquenta milhões de soldados para enfrentar o atual estado de Israel e depois a União Europeia precisará de outro pilotão conforme a Apocalipse capítulo dezesseis versículo dezesseis de outro pilotão de mais quarenta e oito bilhões para vencer Israel atual sabe o que isso representa todos os exércitos das Américas mortos central e sul do continente africano do continente europeu e do continente asiático e do continente pacífico e os países do oriente médio e todos juntos ao mesmo tempo não vencerá Israel Baruch Hashem observem a matemática que eu utilizei só foi aplicado em quinhentos mil soldados judeus isto sem contar os civis que estão dentro do estado de Israel e os judeus que estão fora na diáspora do estado de Israel se eu unissem os judeus todos e aplicasse a bibliomática neles penso que chegariam a trilhões de soldados gentios e não os venceria está escrito que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam e digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade que chamam a ave de rapina desde o oriente e o homem do meu conselho desde terras remotas porque assim o disse e assim acontecerá eu o determinei e também o farei Isaías capítulo 46 versículo 10 e 11 Shalom Adonai e a 19 a a a a a a a a a Ben, I...